Essa ela sobe, depende da encrenação das rampas? Ah, entendi. Ah, mas você me conhece, né? Você sabe como é que é o meu jeitinho. Nossa, a diferença. Sim, verdade. Obrigada. Sim, verdade. Ai, ai. Morri. Ó, olha isso aqui, ó. Ó, vê se isso aqui é normal, ó. Ó. Brabo, brabo, brabo. Dá pra eu sair? Ah, o jogo não deixa eu sair. Não, eu odiei. Que jogo lixo é esse? Olha. Mano, mas eu quero sair. Eu quero olhar lá fora. Caraca, velho. Os caras não deixam eu me ser feliz. Os caras não deixam. Morri. Nossa, 100%. Não tem lá fora. Mas eu quero olhar. Como que eu vou saber que não tem nada se não deixam eu olhar? Caralho, velho. Os caras são muito machistas. Não deixam eu olhar. Alguém me conta por que eu tô aí nesse canto que não tem absolutamente nada? É normal ser assim? Parabéns, Toshack. Eu tenho que se fuder mesmo. Tem um J.B. no céu. Para. Ai, mano. Os caras não deixam eu ser feliz. Que inferno. Nossa, que jogo escuro, não é? Olha a diferença. Muito engraçado. Eu tenho uma chave douradinha ali para pegar. Essa música é muito boa, não tem como, né? Toda vez que toca essa música, a gente já sabe que coisas boas ou ruins estão a caminho, mas que você tá indo para o lugar certo. Beleza, aqui não tem outro lugar para ir, né? Deixa eu ver aqui. Tá, não quero ir aqui agora. Vamos, Graciane. Bora. Eu enxergar? Não vou mentir? Obrigado, Zeke. Obrigado por me representar. Nossa, o Zeke, ele só usa nos hacks, né? Reparou? Bem suz isso aqui, né? Reparou ele usar nos hacks dele? Ah, se os meninos que são bons nesse jogo usar hacks, quem sou eu para não usar, né? Não é mesmo? Por isso que eu sou pro player. É tudo uma mentira. É tudo uma mentira. É onda? É tudo uma mentira. Eu vim daqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa só. Eu sei que... Eu tô vendo que tem uma portinha aqui. Se tem uma portinha, provavelmente eu vou até deixar no jeito. Normalmente depois vai dar pra abrir essa portinha e vai dar pra subir. Então provavelmente eu tenho que colocar um bloquinho desse aqui depois. Tem muita coisa que realmente do Tomb Raider... Principalmente esses, né? Esses primeiros aqui que eu realmente não lembro. Então o que é bom. Não é ruim, não. Não é experiência ruim, não. Não lembrar. É ruim se ficar muito tempo perdido, que nem na cisterna. Que eu fiquei uma hora na cisterna. Não enxergo a munição do arpão. Saiu um mod, mas não foi pra... Não foi pra tudo. Foi pra Rust Key. Eu tava procurando os mods pra ver se tinha algum mod interessante pra colocar no Tomb Raider. Eles colocaram um mod pra Rust Key ficar mais evidente. Acredita? Que eles colocaram? Eles colocaram o Jay, o Zack, enfim. Eles colocaram, acredita isso. Mano, eu vou primeiro nessa porta aqui, seja o que Deus quiser. Nossa, mas eu não vou... Eu não quero ter que arrastar isso aqui tudo de novo nem fudendo. Eu vou só... É, eu vou só isso, ó. Nada, ok? Não! Olha, olha. Olha, que vontade de matar o Jay, velho. Aqui não tem nada, ok? Menos mal. Tem um sanguinho, que não é ruim. Eu acho que todos os locais, se tem um local realmente que não vai ter, vai ter as panterinhas. E aí é aquela coisa, né? Mano, esse lixo não morre, é sério mesmo? Nossa, ele morreu. R de Ratatouille, faz de conta, faz de conta que é isso mesmo. Né? Porque eu não quero pagar processo pra ninguém, não. Ah tá, isso aqui era do outro lado, safe. R de Ratazana, exatamente. Exatamente. Seguinte. Dezenove não é vinte, não é mesmo? Deixa eu só descer assim. Ok. Eu tenho isso, e eu tenho uma piscina ali do lado. Deixa eu dar uma olhadinha na piscina primeiro. Morri. Nossa, morri 100%. Quem me assustar é corno. Pega, 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 pega. Meu Deus, que barulho foi esse que eu fiz? Pega, 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 pega. Caralho, eu sou muito boa nesse game. Por que eu sou tão boa nesse jogo? Me conta. Easy. Nossa, o cara vai me morder, né? Amigo. Nossa, eu sou muito boa nesse jogo. Por que eu sou tão boa? Eu adoro nadar no tombinho também. É muito neném, né? Não tem como. Cadê esse lixo? Por que você nasceu boa, amor? Entendi. Entendi. Eu adoro que os meus mods é assim, ó. Você já vai foder o jogo. Um segundo depois. Cara, você é muito boa nesse jogo. Eu acho incrível isso. Mano, cadê essa lampreia? Ela foi embora, eu matei. O que aconteceu? Acho que era só a chave que eu tinha que achar esse panela. Vai voltar esse lixo, né? Ah lá. É claro que vai voltar, né? Vocês esperam nadar pra voltar seu lixo. É isso. Acho que é só essa... Ui! Nossa senhora, ela mordeu meu rabo. Corre! Nossa senhora, que preguiça desse... Nossa! Olha isso, que lixo. Nossa, é claro que ela foi embora, né? Ela não se aguenta, não. Ela não vem saindo soco, nossa desgraça. Ela não sai no soco. Sempre assim. Dez minutos de soco, ninguém aguenta, né? Ah, mano, eu vou só ir embora. Eu acho que... Ó aqui, ó. Tá preso esse lixo. Eu acho que era só isso que eu tinha que pegar mesmo. Não tinha mais nada de importante, não se pá. Eu vou só ir embora, então. Porque agora a gente tem que reunir as chavinhas do obelisco, né? Claro que esse lixo vai vir. Ah, eu vou só ir embora, então, se pá. Acho que era só isso que eu tinha que fazer. O que que é o meu dilema? Chamar os outros de lixo, sim. Se vai usar meio segundo depois, entende? Foda. Tá, eu acho que eu peguei... Deixa eu ver que chave que é essa que eu peguei. Acho que é isso, né? Vamos, então... Seguir? Morri. Nossa, mas eu morri muito. Nossa, eu morri demais, né? Mano, esses brucinho aqui, acaba com a minha vida. Mas a culpa é de quem? É minha mesmo. Porque ao invés de eu usar as pistolas, as outras pistolas mais fortes... Eu fico com preguiça e aí eu não uso. Morri demais. Só uma coisa, tem time essa desgraça pra fechar? Espero que não. Nossa, se tiver eu vou ficar muito triste. Não, pega o sangue! Pega o sanguinho. Ai, mona, então tá. Tá bom. Então tá. Nossa, se tiver time pra fechar, eu vou ficar muito triste, tá? Eu vou ser obrigada a banir o Jay nessa brincadeira. Tem muitos times pra fechar, né? Se ela fechar na minha cara, eu vou chorar. Fiz merda. Eu fiz merda, não fiz? Nossa, mas eu fiz merda demais. Eu vou ter que subir de novo, certeza. 100%. 100% fiz merda. As streamers riders são elas. Tôxaica. Somente ela, pois ela é a maior de todas. E quem discordar, que discorde aí na sua casa. Obrigada. Obrigada pelos 14, Pierre, que eu vou fingir que eu não sei quem é, tá? A gente brinca disso e finge que não sabe quem é nunca. Tá bom? Tamo junto. Obrigada pelos 14. Pierre é foda. Riders, aham. Riders é foda. Obrigada pelos 14. Oi, Aqua, como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Ah, era pra abrir aqui, né? Tinha uma portinha aqui. Eu dei essa volta inteira de novo. Só vou pegar a munição de uma arma que eu não tenho e não vou ter. Por quê? Porque eu esqueci onde que ela tá. Riders é foda. Obrigado, Pierre. Nunca mais te mato no jogo. Tá bom. Eu cliquei. Tá, abriu aqui. E aqui? Seriously? Deixa eu dar uma olhada aqui no Obeliscos. Mano, isso aqui no Anniversary... Essa fase. Essa. Lá vem. Eu tô tomando muito spoiler, velho. Pare de tentar adivinhar minha identidade. Obrigada pelos 166. Para com isso. Quando eu tiver de killer, você que eu não sei o nome, que eu vou fingir que eu não sei... Eu vou ter que jogar de Sadako, né? Que eu sei que você... Que eu sei que não sabe quem eu sou. Quê? A gente finge, né? Eu jogo de Sadako, de Plague. Toda essa desgraça que você gosta. Tá bom? Tá bom. Opa, peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Mas eu queria Lara Croft no DBD. Não vou mentir. Mas a serve nova deu vontade da PC em ela, mas... Não é aquela coisa. Sadako. Que bom que você é. É isso aí, viu, menino? Sadako é foda. Sadako é foda. Ai, mano. Esses caras. Vamos subir, então? Subir lá em cima? Porque não dá pra subir lá embaixo, né? Vambora. Mas se um dia a Lara Croft vim pro DBD, PC em nela, 100%. P200 nela. Queria muito. Morri. Mano, quem foi que inventou esse bicho corno? Me conta. Não, eu quero que... Filho da puta! Meu Deus, que susto! Os caras não param. Ok, vou revelar. Sou eu, Zack. Olha, obrigado, Zack, por esse monte de donantes. Muito, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Zack. Nossa, eu jamais ia saber que era você. Obrigado, Zack. pra você também. Obrigado, Zack. Obrigado, Zack da Shopee. Tamo junto. Cadê esse lixo? Ah, mano. Vai se fuder esse bicho. Olha esse bicho. Toma aí, fudido. Zack da Shopee. Não entendi. Então por que você tá se doendo, então? Eu não entendi também, você. Nossa, olha que lixo. Oh, aqui dá pra fazer Hug Tech, ó. Trazer o Esker pra cá. Quem amou? Hug Techson. Olha, eu nem sabia que tinha isso aqui. Me deixa viver. O quê? Por que tu tá se doendo, irmão? Vive aí. Tá tudo de boa. Pode viver. Eu, hein. O cara é maluco. Oh, esse aqui é gostosinho de fazer demais, isso aqui. Por que ele tá mostrando ali? Não entendi. Uma coisa que eu não me recordo é se talvez dá pra fazer um esqueminha de pular. Mas eu acho que não dá, ó. Não vou arriscar, porque vai que eu faleço, né? Bom não arriscar, né? Fui eu, Tocha. É foda. Me deixe viver. Obrigado por mais cinco. Estou cansado, deu. Estou cansado, deu. É foda. Tá, não é aqui. Aqui é só pra eu recolher essas miséria. O obelisco eu tenho que levar pra lá, né? Então, bora. Eu só não me recordo numa situação. Não aguento o bolo de morango, é muito fofinho, né? Pode dizer. Cara, seguinte. Eu vou ter que subir aqui de novo, porque eu quero ver uma situação. O bolo de morango é muito fofinho, não tem como, né? O pica-pau é muito fofinho. Teve uma época que eu ficava mandando só figurinha do pica-pau pro Jay o dia inteiro. Ele adorava. Era o dia inteiro isso. Tá, aqui eu vou ter que, eu acho que dar um pulo de mestre aqui, né? Só que eu não sei. É que ia ficar muito fácil, mas eu acho que, eu acho que dá, que ela alcança. Vamos testar. Nossa, eu sou muito boa nesse jogo. Vai se foder. Eu sou extremamente boa nesse jogo. Eu realmente fiquei... Eu realmente fiquei traumatizado com o aniversário. O aniversário é tão difícil que isso aqui é muito... É muito safe. Em comparação às outras coisas. De verdade, isso aqui é muito safe. Nossa, isso aqui é muito safe. Vocês não estão ligados. Só quem jogou as duas versões que sabe. Só quem jogou as duas versões que sabe. Eu vou fazer na ordem que eu, né? Que eu acho que é a boa, né? Vamos ver. Eu tinha muitos locais pra ir, mas eu não fui quase nenhum. Sério, isso aqui, no aniversário, ele era muito fudido. Mas tipo, era uma fase de fudido que não tá escrito. Essa fase eu morri tanto porque tinha umas serras, tinha uns bagulhos muito idiotas pra fazer. Sim, exatamente. Cheio de armadilhas. Cheio de armadilhas. Cheio. E tu tinha que usar a desgraça do... Do arpão lá pra poder ficar se movimentando que nem o Homem-Aranha. E era uma merda. Nossa, era uma merda. O que que eu morri? Tu tinha que acertar os pulos bonitinhos. Ah, tá. É aqui, ok. Meu Deus, quase que eu morri. Corre. Ela vira? Ela não vira. É claro que ela não vira. É uma fudida. Mas pra que que eu viraria ali também? Deixa eu ver. Ah, ok. Tá. Tá bom. Uh, nice. Ela só vira no 4 essa desgrama, então. Desgraça, né? Ah, aqui virou a escada, né? Pode pá. Nice, nice, nice. É verdade. Caraca, eu tô... Nossa, depois que tu joga o Universo, que você joga ele original e agora com esses gráficos aqui, chega a dar uma alegria, não dá? Nossa, eu tô muito feliz. Vocês não tão ligado. Não tô feliz mais, não. Porque tem um bicho aqui. Nossa, se fudeu muito. Se fudeu, lixo. Ai, que lindinho. Ai, que felicidade que eu estou. Caraca. Isso aqui é um atalho, gameplays? É um atalho. Na verdade, eu já tô perdida, né? Mas tudo bem, acontece. Subir aqui, né? Pra ver se não tem nada. Eu sei que tem um kit médico ali na frente. Vou pegar já. É porque, né? Dois reais ou uma caída misteriosa? Nossa, que vontade de me jogar daqui de cima. Eu não tô nem zoando. Cara, aqui será que dá pra fazer aquela conquista que ela tem que gritar duas vezes pra chegar lá embaixo? É nem Storm Raider? Eu não lembro. Eu vou salvar porque eu vou tentar só por causa da conquista. Por quê? Porque eu sou uma marinha conquista. Eu caí aí? Será que dá? Vamos ver. Ela tinha que gritar, né? Ela tinha que gritar, Toshoyka. Assim. Ela só... Ela só pulou. Não é aqui, não. Não deu. Em Atlantis? Pode ir pra... É, aqui não é, não. Talvez se eu caísse daqui de cima, tipo, eu tivesse que pular mais um degrauzinho, talvez? Porque aqui, tipo assim, aqui é bem alto. Será que daqui eu consigo? Vamos ver. Tipo assim. Sabe? Só não sei se eu vou morrer. Vamos ver. Talvez daqui em cima D. É em Atlantis? Ah, ok. Mas e se eu quiser pular daqui? Eu morri, né? É, não dá. Mas vocês estão ligados, né? Como é que eu sou? Vocês estão ligados como é que eu sou, né? É. Tem que ser mais alto que isso. Pode crer. Agora eu confio em vocês. Eu achei que, tipo, só de ir ali em cima não dá. Eu morri, né? Proft. Foda. A famigerada lá pro Loft, né? Não tem como. Onde que eu estou? Ai, que susto, seu cadelo! Esse cara vai sair daqui, né? Então. Então. Tá bom. Mas esse cara, ele vai se mexer. Esse lixo tá achando que me engana. Até porque ele tá... Ele tá muito susa aqui, tá? Esse lixo tá achando que me engana. Ah, você fez um atalho e essa múmena ativou. Aí é foda. Ah, graças a Deus, né? Mano, olha o tamanho dessa... Eita. Olha o tamanho dessa porra! Olha isso! Me solta, cara! Eu tenho um buraco ali e tenho uma escada. E um sonho. Mano, eu acho que eu cortei um caminho fodido. Não cortei? Se eu descer a escada e voltar, acho que a... Ah, tá. Acho que se eu clicar... Se eu ativar aqui, ela vai... Ela vai, né? Provavelmente se eu voltar, agora ela ativa, né? Deixa eu ver. Não. Ah, foda-se ela, então. Se fudeu. Se fudeu, lixo. Ela querendo ativar o inimigo é mole. Ah, é. Faz parte, né? Tá passando a face toda ao contrário. Tu não me conhece? Não sabe que eu sou assim, que é meu jeitinho? É meu jeitinho. Mano, eu tenho certeza que eu tinha que subir por aqui. Eu tinha que subir por aqui. Eu tinha certeza... Eu tenho certeza que eu tinha que subir por ali. Por isso que não ativou a múmia. Eu simplesmente... Eu fiz um caminho... Um caminho idiota. É, né? Eu tinha que subir por ali. Ai. Ai, mano. Ai, velho. Como que eu sou idiota, né? Ah, foda-se esse jogo. É isso aí. Tamo junto. É isso aí. Ninguém mais faz o que você faz, eu juro. Eu vou levar isso como elogio. Morre. Eu achei outro segredo. Caralho, eu sou muito secreta. Eu posso já participar do desfile da Victoria's Secrets. Eu tô muito secreta. Por que que eu sou assim? Eu sou muito secreta. Eu só não entrei aqui. Eu sou muito secreta. Nossa, essa fase que é lotada de armadilha aqui, né? Ué, a Victoria's Secrets. Se eu sou secreta, eu posso participar da Victoria's Secrets. Não posso? Nossa, mano. Os caras não pegam meus memes, né, velho? Quando o Jay fala assim, ninguém mais faz o que você faz, eu senti como eu elogio o sincero dele. Foi engraçado, não vou mentir. Aparentemente eu fudi. Aparentemente eu fudi a fase de um jeito que não era pra acontecer. Mas é, é isso aí, velho. Se eu é isso aí. Se eu é isso aí. Cara, eu tô pegando simplesmente 55 Secrets que não era pra eu pegar. Não é que não era pra eu pegar. Eu não tinha intenção de pegar Secrets, mas tá aqui, né? Eu não vou deixar pra trás, né? Não, tem alguém usando um perfume extremamente forte. Ah, tá. Safe. Uh, ok. Hum, bolo de morango. Nham, 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 nham. Acho um absurdo eu me preparar para receber a jogadora pra ela nem passar a fase na ordem certa pra que o jogo me ative. Denunciando o canal. Obrigado pelo cinco, múmia. Tamo junto. Obrigado, múmia. Tamo junto. Peço perdão pelo vacilo, mas infelizmente a senhora vai ficar quieta lá. A senhora simplesmente tem que aceitar engolir e quieta. Justiça for múmia, exatamente. Eu acho que eu tenho que descer tudo. Aí eu vou ficar devendo, né? Ai, velho. Eu tô feliz demais, vocês não tão ligados. O quanto que eu hackeei a fase. Eu tô muito feliz. Obrigado pelo cinco, múmia. Múmia é foda. Obrigado pelo cinco, múmia. Ah, tá. Eu vim pelo mesmo lugar, ok. Eu acho que eu tenho que descer. Não tenho certeza. Mas como eu... Eu ia falar, eu chovi. O que tem a ver? Como eu salvei, eu vou só... Vou só meter essa. Então, eu vou descer. Nossa, isso aqui tem muita armadilha. Se pá, eu acho que eu tenho muito que descer mesmo. É o meu jeitinho, meninas. É o meu jeitinho. Eu falo, vou respeitar. Mano, eu tô fazendo... Literalmente, eu faço todo o contrário. Mas é isso. Acontece. O que eu acho meio zoado é esse barulho que ela faz. Parece que tá... Sei lá. O que que parece? Parece que tá botando um ovo. Ah, mano, eu vou cair, só foda- Morri. Nossa senhora, que pânico. Foda, né? É, eu não tenho um segundo de paz nessa desgraça, né? No final, eu acho que eu nem precisava descer aqui. Porque eu não tô vendo nada... Eu vou até olhar assim, porque vai que tem uma chave ou alguma coisa. Mas eu não tô vendo nada demais aqui, não. Aparentemente, eu só desci porque eu sou uma múmia. Que nem essas daqui. Nossa, você me deu um ataque, não vou mentir. Mas é bom que dá pra gente dar uma explorada, né? Já que eu fudi a fase inteira. Então, pelo menos a gente dá uma brincada, né? Nossa, minha garganta tá doendo, mano. Eu tenho que parar de ficar com essas griteiras. Agora sobe tudo de novo? Foda. Tá, lá em cima eu já peguei tudo, né? Fui lá, peguei... Peguei tudo. Então é isso. Nossa, minha mão tá suada. Tô um pouco triste. Tá. Aqui... Aqui eu comi um pouco de... De bola, porque eu não sei como abaixar isso aqui ainda. Mas vamos pegar então as outras peças enquanto isso? Que eu liberei? O N é enorme, exatamente. É enorme. E tem 55... 55 armadilhas. Uma desgraça. Ali vai abrir quando... Ali vai se abrir quando eu pegar todos os bagulhos? Acho que sim, né? Eu não me recordar. Pronto, vai, né? Pra eu poder voltar pro obelisco e colocar essas coisas lá, né? Ah, vai. Tá, eu vim de lá. Eu já fui pra lá, ok. Não tem nada aqui. Eu peguei os secrets lá em cima. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Ah, só tem... Ok. Tá. Bem que lá em cima eu já fui. Eu acho que... Ah... Tá, ok. Puta merda! Não era pra ter feito isso, não. Ou era? Vamos ver. Tipo assim, não era, mas era. Deve ter um kit médico aqui, não tem não? Não, tá. Tipo, eu não cheguei a descer aqui. Não tem necessidade de eu descer e pegar essas desgraças, mas eu não cheguei a descer aqui. Uuuuh! Calma! Calma, talvez eu tenha descoberto. Não, eu tô incrédulo, que até agora eu ignorei aquela fase inteira. Eu tô incrédulo, que eu simplesmente ignorei a fase inteira. Aquela parte lá. Eu ignorei tudo. Simplesmente ignorei. Tá. Tá vendo se não tinha alguma coisa pra pegar aqui. Acho que não, né? Não. Minha garganta tá doendo. Porque as múmias me deixaram triste. Não tem nada, ok. Então vou só subir e voltar. Ai, velho. Eu tô... Eu tô transtornada, porque os meninos ficaram transtornados comigo, inclusive. Porque eu tô fazendo a fase toda contrária. Ah, errada eu não tô, né? Pelo menos é o tempo da galera. Inclusive o meu também. Tá fogo? Que isso, cara? É o meu jeitinho, meninas. É o meu jeitinho. É o meu jeitinho. Pior que tinha um buraco naquela múmia lá, com todo respeito, senhora múmia. Porque eu não fui. Talvez lá seja o caminho eu só ignorei. Realmente eu só ignorei. Que pode ser também. É porque aqui eu já fui. Eu só ignorei aquele buraco. É, então, né? É lá, né? Eu só ignorei. Pode pá. Só que temos um problema. Ou não, né? Uh, ok, ok. Calma aí, calma aí. Isso aqui eu não vi. Calma aí. Ah, é aqui, ó. Esse é o buraco. A múmia tá aqui, ó. Esse lixo. Não tá aqui, não? Ah, não. É aqui, ó. Esse lixo aqui. Esse lixo tá aqui. Falta só uma alavanca. Que é a alavanca... Deixa eu ver. Não sei. Mas falta só uma alavanca. Eu achei que era desse buraco aqui, mas eu tava subindo por ele. Deixa eu só descer a escada pra eu ver uma situação. Mano, será que eu vou ter que descer tudo esse bagulho? Será que eu tenho que subir aqui pra poder abrir o negócio do obelisco? Ah, se bem que talvez eu tenha, né? Pera aí. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar... Se caso eu tiver que descer tudo e etc. Aí, se não for nada lá embaixo, eu volto daqui de cima. Menos mal. Então, vamos fazer isso, então. Bora trabalhar. Porque aqui eu não vim. Agora a múmia ativou. Que mina boa, sério. Não, agora ela ativou esse lixo. Agora esse lixo ativou. Olha aí esse lixo gritando no meu ouvido. E se eu me jogar daqui de cima? Nossa, eu não acredito que eu realmente fiz a fase ao contrário. Nossa senhora, que griteiro. Deixa eu dar uma olhada. Mano, eu queria saber onde começa essa fase, que eu não vim pra cá. Vou ter que subir tudo depois, né? Mas até aí, foda-se. Na verdade, depende, né? Da situação. Minha garganta tá doendo. Eu não aguento mais gritar. Ai, não te morrer. Morri? Nossa, eu morri muito, velho. Não me chame de lixo. Eu me ativo na hora que eu quiser. Entende. Ah, ok. Se eu cair aqui, eu faleço? Fica aí o questionamento. É claro que vai ter esse lixo aqui, né? É óbvio que vai ter esse lixo, né? É óbvio que vai tá cheio de lixão aqui, né? Tá, aqui não tinha nada. Né? Usando um hack pra ver se realmente não tem nada. Atenção se vocês estão ligados. Tá, aqui só tinha as múmias podres. Essa fase virou hospício. Por quê? Mano, por que que os bichos tá duro? Mano, os bichos tá duro. Gente. Então. Os bichos tá duro. Mano, os bichos tá duro. Mano, os bichos tá duro. Não tô entendendo. Ah, velho. Vocês tão me bulinando, velho. Deixa eu fazer do jeito que eu quiser. O level. Vocês tão me bulinando. Não deixa. Que saco. Ai, que chateação. Os caras não deixam. Tá ligado? Ah, deixa eu ver. Eu tinha que escorregar daqui. Aí o level ia ficar fazendo ele. Deixa eu ver. Provavelmente. Olha, ela desendureceu. Ela nasceu. Morri. Olha, aprendi. Tipo assim, não tem nada de importante que eu preciso falar. Tá em outro lugar? Então de boa. Não vou descer mais, não. Mas pelo menos deu pra... Deu pra... Mano, tu não tava dormindo, irmão? Isso aqui. Eu me odeio, esse bicho. Eu me odeio, essa galinha. Outra galinha que eu odeio. Então não, só pra... Só pelo mesmo, só então. Só pelo mesmo. Menos mal. Só pra eu saber que se eu precisava realmente voltar isso tudo aqui ou se eu tava safe. Só pra eu não ter que ficar fazendo isso aqui tudo de novo. E aí é podre demais, né? Eu vou tomar meu sossega, leão. Para! É, aí temos um problema. Porque eu já peguei aqui, essas outras coisas eu peguei. Talvez seja naquela... Geralmente, pelo menos no aniversário, era assim. Na porta que você entrava, tinha que fazer o puzzle pra poder abrir o lugar. Mas, né? É isso, né? Então tá. É lá na portinha. Meu Deus. Então é isso mesmo. Ai, velho. Não tem como, né? Eu queria me jogar daqui de cima. Mas, infelizmente, eu ia morrer, né? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Eu vou. Vou ali onde eu preciso ir. Então é isso. Porque eu lembro que no aniversário era assim. Se eu não jogar daqui de cima, eu morro. Eu alcanço ali? Eu não alcanço. Tá, peraí. Tem um... Tem um toletinho ali. Peraí que eu vou pegar. Eu vi que tem um... Acho que talvez seja um secret. Talvez seja um secret. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem falecer, né? Ah, eu consigo. Ah... Eu dei a volta. Parabéns, seu cheque. Que mina boa. Tem um negócio aqui. Não é um secret, não. Isso aqui é só uma coisa. Aqui, achei. Ai, mano. Aquilo ali foi um surto, sério. Eu consegui... Mano, por que que eu sempre consigo me... Uh! Não foi tão ruim não ter vindo aqui. Apesar que eu não... Não tenho muita... A... As uses ficou pra sempre, né? Ficou... Rest in peace, né? Ela não sobe aqui. Ok. Eu tinha visto esse negócio, mas eu não vi. Eu vi, mas eu não vi. Queria tanto me jogar daqui sem falecer. Os caras só falam mal de mim. Ninguém elogia minha gameplay, mano. Que saco. Verdade. Olha esse cara, mano. Que inferno. Você salva muito bem? Obrigada. Eu salvo. Não quero falecer, né? Tá, então se eu... Tá, ok. Então, provavelmente a resposta dos meus problemas tá aqui dentro. O problema é que eu sou um problema. O problema é que eu... Só se eu... Mano, só se eu sou muito cega e eu não vi algum lugar que eu tinha que apertar. Porque eu já fui em tudo aqui. Vamos usar o hack. O hack. O hack do Zack. Achei. Pode pá. Obrigado, Zack. Foi justamente ali que eu não fui. Sabe por quê? É porque... Eu vim aqui e eu resetei. Pode pá. Obrigado, meninos. É isso aí. Eu quero sair. Então, o certo seria... Eu meio que cair tudo e subir, né? O certo seria. É, o certo não. É o... É o que tá tendo, né? Ah, não. Não precisa cair tudo, não. Dali eu consigo ir. Ok. Tá bom. O hack do Zack, ué. É dele? Ai, gente. Ainda bem que eu resolvi abrir live. Porque, olha... Só vocês mesmo. Ah, tá. Pode crer. Então, foi isso. E eu fiquei transtornada, né? Porque eu me assustei com essas merda ali embaixo. É eu, né? Mas, isso aí eu lembrava que no aniversário, né? Toda... Toda a pontezinha tinha uma... Tinha uma coisa pra... Pra ativar. Pra gente poder descer a... A ponte, né? Tem uma alavanca em cada pontezinha dessas aí levantada pra gente ativar, né? Então, é isso. Pode crer. Tipo assim, que nem eu falei. O Tomb Raider, principalmente esse primeiro aqui... Obviamente que a gente já tem um conhecimentinho e tal, tal. Mas, ele é um dos mais fáceis pra poder... Aí, pode pá. Pra poder passar. Porque os outros mais antigos, os outros lá mesmo, é pegado. Ah... Tá, ok. Agora eu vou ter que subir tudo... Não, não vou ter que subir tudo não, Toshik. Só subir normal por onde eu vim. É isso. Já tivemos casos piores de backseat errado, relaxa. Já tivemos muitos casos de backseat errado. E, tipo assim, um backseat tão errado... Você não tá ligado. Mas, tipo assim, foi um backseat tão errado que fez com que eu não jogasse mais o jogo em live. De tão puta que eu fiquei. Sim, eu não joguei mais. Foi, inclusive, a End of Darkness. Eu não joguei mais. É que, tipo assim, eu nunca tinha jogado o jogo, tá ligado? Aí, o Jay, ele começou a me dar umas dicas, obviamente, certas. Só que a outra pessoa que tava no chat não tava dando dicas certas. E ainda escrevia textão, tá ligado? E como é que eu vou ler textão no meio da gameplay? Não tem como. Como é que se lê textão na gameplay, mano? Me conta. E, tipo assim, era isso. Isso quando eu não vinha perguntar de outras pessoas. Aí era foda, sabe? Tem isso também. E aí, eu não sei o que acontece. Eu não sabia se era fã ou hater. Acho que era mais hater do que fã, não é mais? Tá bom. Oi, Nilkan. Obrigada pelo Lurk. Tamo junto. Que isso? Tu merece. The more brother. Se eu cair aqui direto, eu faleço? Let me take a look. Tá. Agora virou a Rihanna, ó. Shining Blind. É isso. Shining Blind. É foda. Como é que tá? Tudo de boa? Você vai abrir livezinha? Jogar um DBDzinho? Hoje eu tô de férias o DBD hoje, porque eu quero paz no meu coração. Não que eu esteja tendo paz no meu coração com esse jogo, mas... Eu estou tendo... Na verdade, eu estou quebrando o jogo. O que também não é ruim. É... É da hora. Nossa, eu morri muito. Eu quero explorar. Não me aguento. Oi, Gui. Como é que tá? Boa noite. Boa noite. Já até entendi. Foda, né? Gente, então, deixa eu pegar um ar ali, porque tá osso, né? Eu tô aqui explorando, conversando, mas eu tô falecendo. Não sei se vocês estão reparando. Minha vida tá bem embaixo. Vai, vai. Nossa, morri muito. Toma. Gente, onde eu vim parar? Eu só tenho nove anos. Nossa senhora. Tô melhor, tô melhor, Gui. Obrigado por perguntar. Estou bem. Tô melhorando, hein? Ah! Eu não fiz a tua build ainda, viu, Gui? Amanhã eu jogo o DBD, aí eu jogo o T-Killer, eu faço a tua build do Wesker lá que tu tinha pedido. Eu só tenho que olhar depois de novo qual que é, mas eu faço, tá? Eu não fiz ainda. Ah, tô checa. Parabéns. Olha a distância que eu tô pra dar tiro de Shotgun. Ah, tá bom. Ah! Vai te catar, irmão. Mas não tem problema, tipo... Eu joguei e com o Franklin foi muito divertido também. Ah, sabia que eu comecei a jogar de Wesker pra sua causa? Eu vi você jogando em vontade. Que isso? Fico feliz de saber. Eu comecei a jogar de Wesker por causa de outras pessoas também. E fico feliz das pessoas começarem a jogar pra minha causa. Eu vou separar um dia depois, tá? Talvez eu faça isso no Subatom. Dia 4 é meu aniversário, eu tô afim de fazer um Subatom. Então já fiquem... Espertos aí. Eu acho que nesse dia eu vou te... Eu acho que nesse dia, talvez eu faça uma explicativa de Wesker. Nossa, mas eu duvido que você vinha aqui, lixo. Eu duvido. Tô com uma quase no mesmo prejuízo, que só falta uns 60 aí, é foda. Então, aí eu tô pensando em fazer uma explicativa de Wesker. Aí a gente... Eu ensino... Eu ensino as tech tudo. Ensino tudo, esse bagulho. Porque aí, né, eu vou ficar mais de boa, aí eu ensino pro povo. Quem tiver interesse em aprender, aí eu ensino. No final eu não consegui pegar o meia-meia nele ainda também, porque eu não joguei ontem. Eu tava fodida de sono e tipo... Meu Deus! E eu tô fazendo umas lives de 8 horas quase todo dia, né? E aí é foda. E eu não tô dormindo bem, então imagina, tá... Tá simplesmente um surto. Eu vim de lá, né, chat? Eu vim, né? Pra onde que eu tenho que ir, então? Pra lá? De onde que eu vim? Eu vim de lá, né, vim. Ok. Por que eu pergunto a mesma coisa três vezes? Será o dia dos mods trabalharem? Esses dias aqui... É sempre assim, né? Quando eu não tô com mod nenhum aqui, eu dou ban em algumas pessoas que aparecem aqui, que é tipo assim, é um random. Não é umas pessoas normais, é random. O cara veio me xingar na live. Me chamou de um survival péssimo. Eu morri no primeiro gancho de... Eu entrei em surgo, não me resgataram do basement, mas eu sou um survival péssimo. Ah, tudo bem. Acontece. Nossa, eu nem acredito que eu voltei pra cá. Vamos terminar a fase do Obeliskim, então. O cara, ele foi no meu perfil da Steam. Ele foi... Veio aqui na live e provavelmente me xingou no post-chat também, só que eu já tinha saído. Porque eu entrei só com duas perks. Eu entrei só com sprint e vigil, né? Pra carregar o sprint, só. Aí tinha uma pessoa no basement. Eu tirei essa pessoa, eu fiquei no basement, porque eu troquei gancho. E foi isso. E, mano... Não era a intenção fazer isso aqui não, tá? E aí eu morri no gancho, eu não reclamei. E ele veio me chamar de survival rib. Aqui na live eu tinha que banir, né? Ele não tinha a louça pra lavar exatamente. Foda. Última chavezinha. Isso aqui no aniversário é um surto pra fazer isso, é um surto. E aí como eu tô fazendo... Sete horas de live, sete, oito horas de live todo dia? Ah, eu ontem não abri não. Eu deveria ter aberto. Tem secret aqui alguma coisa? Ou nem eu só tô... Marolando aqui. Hum... Sus. Very sus. Hum, mas ali não vai dar, ele vai escorregar, né? Ah. É. Nossa, eu pulei errado ainda. Parabéns, Toshayka. E aí, tipo, o cara vem me xingar. Eu... Mano... Sei lá, velho. Esse cara leva esse jogo muito a sério. É que nem o outro. Tipo, eu geralmente, eu não tunelo. Eu não tunelo. É bem difícil eu tunelar e etc. Não tunelo. E aí é por isso que às vezes eu levo um só e, tipo... Levo um só e tenho, sei lá, nove ganchos, mas levei um só. Acho que é o final da fase, não é não? Acho que é. Olha, eu achei os três secrets da fase! Quase peguei, quase fiz a fase 100%, ó. Oh, eu wanna run off and fly. Oh, 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 oh. And I'll tell myself it's fine to be alone. Oh, 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 oh. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Tchau, tchau.